Bem, na verdade, eu entrei na CBF a convite do presidente Rogério Caboclo, que era um entusiasta do futebol feminino, que ele tinha em mente que o Brasil ia ser o número um do mundo em muito pouco tempo. E a gente entrou com toda essa expectativa, com a equidade de premiações para a seleção brasileira, que nem vocês comentaram agora há pouco, às vezes as pessoas esquecem daquilo que a gente fez, e muito se fala na imprensa que o Brasil, pela primeira vez, viajou em voo charter. E as pessoas esquecem, mas a gente foi para a Olimpíada em voo charter, que foi uma conquista muito difícil, pela primeira vez em algo fantástico que se realizou. Nós fomos com uma comissão na grande maioria de mulheres, a convocação foi feita por mulheres na mesa, e as pessoas às vezes esquecem e simplesmente falam essa foi a primeira da Copa do Mundo. Bom, ok, mas não foi a primeira da CBF. Mas a vida é feita de momentos e quem tem a oportunidade de estar com o microfone na mão fala aquilo que entende, na verdade. Quem entende é o que interessa, Duda, desculpa. Vamos lá. Interesses. Mas realmente nesse momento eu diria que é um momento muito legal de visibilidade para a seleção brasileira adulta de futebol feminino. Mas nós estamos no meio do ano e nós há recente vemos uma convocação da Sub-17. Parece que vai acontecer pela primeira vez uma convocação da Sub-15, meio que por a imprensa começando a dar, porque a importância da imprensa nesse momento, quanto mais visibilidade, talvez mais cobrança para a CBF. E a CBF se viu obrigada a fazer uma seleção Sub-15. Então, quer dizer, enquanto Suécia, Estados Unidos, todos os times que estão na frente do Brasil e muito à frente do Brasil já têm categorias de base há muito tempo. Então, realmente o Brasil engatinha no futebol feminino. Obviamente que as meninas hoje, profissionais, aquelas que hoje estão na Copa do Mundo, são meninas que pela primeira vez chegam muito bem preparadas. O Brasil, nos últimos quatro anos, cresceu muito. São meninas que chegam... Elas saíram de amadoras para serem profissionais do futebol. Porém, é um grupo muito seleto. A gente pode observar que a Pia teve somente 39 meninas que ela colocou com possibilidade de estar entre as 23. É um número muito pequeno. E ela poderia colocar, se eu não me engano, 50 meninas no nome na lista larga dela. Então, isso pode significar algo importante. Porém, eu tenho a certeza que ela convocou as melhores que ela podia nesse momento. E se ela convocou essas meninas, é porque ela está embasada não só na questão humana, na questão que ela enxerga dentro de campo, mas também em dados científicos. Juntando tudo isso, faz com que realmente o Brasil hoje também vá para uma Copa do Mundo com uma das melhores comissões técnicas que poderia ter.